E aí, Levi E aí, Levi Faz logo a aerotrem De pressa eu quero ir E aí, Levi E aí, Levi Faz logo a aerotrem De pressa eu quero ir Na cidade que eu amo Tá difícil de viver Dá vontade de ir embora De São Paulo sem querer E aí, Levi E aí, Levi Faz logo a aerotrem De pressa eu quero ir Sem saúde, sem transporte Sem colégio, habitação Vamos votar no Levi Fidelis 28 é a solução E aí, Levi E aí, Levi Faz logo a aerotrem De pressa eu quero ir A São Paulo que eu amo Vai mudar de qualquer jeito Vamos votar no 28 Fazer Levi nosso prefeito E aí, Levi E aí, Levi Faz logo a aerotrem De pressa eu quero ir E aí, Levi E aí, Levi Faz logo a aerotrem De pressa eu quero ir A cidade que eu amo Tá difícil de viver Dá vontade de ir embora De São Paulo sem querer E aí, Levi E aí, Levi Faz logo a aerotrem E aí, Levi E aí, Levi E aí, Levi